A partir de agora, você vai ficar por dentro da notícia. Começa aqui, os acontecimentos locais e regionais relaçados e debatidos pela equipe de maior credibilidade da Reina Real. Boa tarde, começa agora mais uma edição do ItaNews no ar. Teve início ontem na Santa Casa de Invercórdia de Itapeva, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, o trabalho de Oncologia Clínica. Este tratamento é possível após a contratação de um profissional qualificado nessa especialidade e a disponibilização de um espaço no hospital, que foi cedido pela mesa diretora. Para falar mais sobre essa reivindicação antiga, o secretário da Saúde, Marco André de Oliveira, nos concedeu a seguinte entrevista. Confira. O setor de Oncologia da Santa Casa teve início hoje. Como foram os primeiros atendimentos? Bom, nós iniciamos hoje um trabalho de Oncologia Clínica, na Santa Casa de Invercórdia de Itapeva, com o Dr. Marcos, que é um médico oncologista, cirurgião, que veio de Pariquela Sul, mas que, na verdade, foi formado em Verão Preto. O trabalho dele iniciado hoje, vão ter 20 atendimentos. Nós fizemos até uma pequena cerimônia inicial, foi uma cerimônia para que pudesse apresentar esse trabalho de Oncologia, com 20 atendimentos hoje. E nós vamos ter um contrato com a Santa Casa, do município com a Santa Casa, estabelecendo inicialmente um teto de 60 atendimentos por mês. Ele deve vir a cada 15 dias fazer esse trabalho. E a Santa Casa disponibilizou, então, um espaço para que a gente possa iniciar esse trabalho de Oncologia Clínica, conforme você perguntou, que teve início hoje, dia 26 de janeiro. E eu espero que ele seja... Pelo início, as pessoas gostaram, né? É um serviço que tem, por finalidade, retirar muitas pessoas dessas viagens para Jaú, né? Que é uma viagem bem cansativa, né? E a gente espera que a Oncologia Clínica, que é um compromisso do governador-geral do Álbum de Colocar, aqui em Itapéu, possa, com esse início, ter um crescimento e, nesse ano, a gente conseguir estabelecer, então, um trabalho um pouco mais completo para que as pessoas não precisem viajar tão distante como viajam hoje. Quem é o responsável por esse ator? O responsável é o doutor Márcio, né? Ele é oncologista cirurgião, né? Formado em Ribeirão Preto, e que, para esse serviço, hoje, montou, na verdade, o centro de oncologia, ajudou, auxiliou a montar o centro de oncologia em Pariqueira Sul, né? Que é aqui na beira do Ribeira, e vem para cá, né? Contratado pela Santa Casa de Misericórdia de Itapéu, para montar esse serviço de oncologia na Santa Casa. O município está contratando a Santa Casa para prestar esse serviço, né? Assim como o município tem um contrato com o doutor Adriano, e assim a gente consegue ampliar um pouco o leque de ambulatorial nessa área de oncologia ou ovulação, né? E com a Santa Casa, no caso, iniciando um trabalho que pode chegar lá na frente a ser um centro de referência para a região. Estão abertas as inscrições para o Centro Dia do Idoso do Projeto Quero Vida Vida Sempre. As inscrições devem ser feitas no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. O centro vai acolher idosos que não têm como quem ficar durante o período diurno. O serviço vai funcionar das 7h30 às 18h30, de segunda à sexta-feira, exceto em feriado, para idosos com mais de 60 anos. Ao todo, são 40 vagas para idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Os funcionários municipais de Itapeva irão receber um reajuste salarial de 6,08%. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, o secretário municipal dos Negócios Jurídicos, Dr. Antônio Rossi Júnior, falou sobre essa remuneração. Acompanhe. Haverá um aumento para os funcionários municipais? Bom, na verdade, não é um aumento. Isso daí é a revisão anual que nós estamos antecipando a data base, que era no mês de março. Nós estamos antecipando para janeiro essa revisão anual. Então, a partir de agora, a revisão anual que é prevista na Constituição, que é a perda inflacionária dos últimos 12 meses, o índice dessa perda, que é aplicado para todos os servidores, indistintamente. Aumento salarial ainda vai ser mantido a data de 1º de maio. É maio, que é a data base para aumento salarial. Isso daí, volta a dizer, é a revisão anual no qual nós estamos antecipando. Devido já a esse aumento do salário mínimo, já a data base dos salários do magistério também foi antecipado para janeiro, por determinação de lei federal. Então, também nós estamos antecipando a revisão anual do município para janeiro, e não mais de março. Por que essa decisão? Exatamente por causa dessas imposições que nós tivemos da antecipação do salário base da educação, o próximo salário mínimo, que está tendo reajuste no começo do ano. Então, nós estamos também antecipando para que possa ser adequada a folha de pagamento junto ao orçamento municipal. Aí fica primeiro, fica a maio, né, como a data base para aumento salarial. Já sendo feita a revisão anual no começo do ano, nós já podemos trabalhar a partir de agora o percentual, né, para um possível aumento de salário, que será feito no mês de maio. Isso daí é em definitivo. A temporada de competições do golfe paulista tem início neste final de semana, no sábado e no domingo, a partir das sete horas, com o 14º torneio aberto do Itapeva Golf Club, Copa Emílio de la Rua Barra. O evento é uma realização do Itapeva Golf Club, com apoio da organização da Federação Paulista de Golf, vale do barulhante paulista masculino e feminino. Além dos amadores, a disputa compará com a participação de 12 jogadores na categoria profissional. Aconteceu na manhã de hoje, na sede do Corte de Bombeiros de Itapeva, a solenidade de formatura de mais uma turma de bombeiro e guirinho. A solenidade contou com a presença do capitão Marcelo, que juntamente com a autoridade, entregaram um diploma de conclusão do curso para cerca de 60 crianças. O curso de bombeiro e guirinho é uma atividade educacional que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo desenvolve em todas as suas frações. A Itapeva também é diferente, a gente desenvolve o curso algumas vezes durante o ano, e conhecimento sobre primeiros socorros, sobre combate a pequenos focos de entende, são ministrados nas crianças. E, sobretudo, um conhecimento, um senso de segurança, que é que o bombeiro tenta passar para o jovem, para o adolescente, ou mesmo para a criança, para que ele possa saber como lidar numa situação emergencial. O que foi passado para a sua criança durante as suas duas semanas de curso? Bom, a gente procurou passar com foco na atividade preventiva, tudo relacionado à altura, todas as ocorrências, possíveis ocorrências envolvendo altura, envolvendo acidentes no lar, acidentes em geral, nas condovias, nas ruas, quedas, desenvolvimento aquático, inclusive a prevenção dos desenvolvimentos aquáticos nas piscinas, né? Então a gente procurou passar todas essas matérias aí de forma a estimular o quê? A mostrar mais de que forma a gente pode estar prevenindo esses tipos de acidentes. Essas crianças, elas tiveram aulas tanto teóricas quanto práticas? Isso, tiveram aulas práticas e teóricas. Além dessas, ainda tiveram noções de prevenção do meio ambiente, né? Na sala verde tiveram aulas de prevenção do meio ambiente também. Presidente, há algum tempo o corpo de bombeiro já vem realizando esse trabalho com as crianças. Qual o retorno que o senhor tem observado que essas crianças têm demonstrado? Bom, o que a gente percebe é que durante o curso, né? Elas aprendem bastante, buscam o conhecimento, saem daqui com o conhecimento. Quando encontram com a gente em ocorrência, elas vêm, conversam, elas têm noções do que a gente vai estar fazendo lá. Elas têm noções do risco que um troche pode estar passando aí, o prejuízo que pode estar fazendo, né? Passando troche. Então, ela tem noções, conhece a atividade do corpo de bombeiro, sabe de que forma está usando. E pode também estar atuando num princípio aí de um incêndio, num princípio, numa emergência em geral. O retorno que ela tem passado é isso, isso que a gente tem conhecimento. Porque, na verdade, é difícil da gente quantificar quantas ocorrências deixaram de acontecer, porque essas crianças aprenderam esse conhecimento, tiveram esse conhecimento. A polícia militar deu mais um duro golpe no tráfico de drogas praticado na Cracolândia, no centro da capital. Uma patrulha do Regimento da Cavalaria, 9 de julho, desmantelou uma refinaria de drogas. Diante de um barraco foram encontrados quase duas mil pedras de craque, um tijolo e três sacos de cocaína, alguns tubos de lança-perfume e algumas porções de craque, ainda não embaladas. Além disso, foram apreendidas munições para diversos tipos de armas, balanças de precisão, liquidificadores e até uma máscara para realizar assalto. O sargento afirmou que as drogas seriam solicitadas aos usuários da região da Cracolândia e também para o interior do estado. Homicídios, assaltos, roubos, furtos de veículos e outros tipos de delitos têm sido registrados em nossa região e muitos deles ainda continuam em aberto, ou seja, não foram solucionados. Nossa equipe de reportagem esteve com o delegado seccional, doutora Milton Antônio Jean Frache, o qual na oportunidade pôde nos responder alguns questionamentos em relação a crimes esclarecidos e não esclarecidos em nossa cidade. Confira. Conta para a gente quais foram os principais casos ocorridos no ano passado e que tiveram sucesso. Olha, na verdade nós tivemos, eu diria, sorte no sentido de ter esclarecido os casos, né? Mas gostaríamos até de não tê-los esclarecido na medida em que não tivessem ocorrido. Porque crime é crime, porque a nossa proposta é de evitar o crime. Mas uma vez ocorrido, especialmente a Polícia Civil, que tem como prerrogativa constitucional a apuração das infrações penais e, enfim, o esclarecimento da sua autoria, nós temos três casos emblemáticos que deram uma visibilidade nacional à polícia de Itapeva. Um deles foi o caso de um grande empresário, todos nós sabemos de quem se trata, que foi objeto de uma extorsão mediante sequestro. Foi um caso bastante emblemático porque acabou fazendo com que se estabelecesse, em meio às investigações, uma somatória de esforços no âmbito da investigação, precisamente da Polícia Civil. E aí então houve o concurso da Antisequestro, Divisão Antisequestro de São Paulo, também da Antisequestro de Sorocaba. Os nossos policiais de Itapeva tiveram uma participação fundamental e os companheiros de Curitiba, do Tigre, do Antisequestro de Curitiba. Nós conseguimos, em 12 dias, avançar na investigação de forma inteligente, através da interceptação, da observação, do acompanhamento dessa dinâmica do crime de extorsão mediante sequestro, que é realmente bastante complexa. E, ao final, revestido de pleno êxito, chegamos ao cativeiro, nos Arrabaldes de Curitiba, e daí então, naquele instante que antecedeu o ingresso no cativeiro, foi um momento de muita tensão e que nós tivemos que decidir, por esse momento, por essa ação final que poderia concluir, digamos aí, ou desflagrar a morte da pessoa que estava sequestrada. Mas, as quiseus que isso não ocorresse, houve o êxito dessa ação, retiramos o empresário com vida, com a saúde íntegra, não teve sequer prejuízo financeiro, e o que é melhor de tudo também, a quadrilha integralmente presa. Esse foi um caso muito bacana e que deu uma repercussão. O outro caso que também elevou o nome da Polícia Civil de Itapeva, na grande mídia, foram dois casos emblemáticos ocorridos em Capão Bonito. Um deles, a detectação de uma verdadeira indústria de cigarros falsos aqui na área, na nossa área de Itapeva, obviamente, abrangendo Capão Bonito. A grande mídia deu toda essa cobertura, nós tivemos uma visibilidade absolutamente sintomática, significativa, e isso tudo enalteceu de maneira, assim, bastante positiva a atuação da Polícia de Itapeva. Um homem foi morto com um golpe de machado na madrugada de ontem. De acordo com a Polícia Militar, ele havia discutido com outro rapaz, e ambos seriam usuários de drogas. O crime aconteceu no bairro Campo Santo, na cidade de Itaí. Segundo moradores, os dois homens haviam discutido na semana passada. Por volta das duas horas, o homem de 32 anos foi abordado na rua Maria Jorge de Oliveira e recebeu uma machadada no peito. O agressor fugiu do local. Uma ambulância do SAMU chegou a ser acionada, mas a vítima morreu. A polícia investiga o carro. Para comemorar os 90 anos de emancipação política de Buri, a cidade recebe hoje, às 10 horas, a dupla Jean Giovanni, no recinto de festas Antônio Oliveira. Amanhã, haverá show com o Léo Júnior. Para o encerramento, neste domingo, a dupla João Bosco e Vinícius prometem agitar a noite. Todos os shows são antecedidos por apresentações diversas, como show de palhaços e acrobacias com moços. Após os shows, quem entra em cena são os teões, que participam do rodeio que começa às 23 horas. Desculpa, às 23 e 30. Tenham todos uma ótima tarde e até segunda-feira. Desculpa, às 23 e 30.